Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje trago como baixar e instalar o time do Real Madrid. E lembrando que no final do vídeo tem um tutorial ensinando passo a passo de como baixar e instalar o time. Espero que gostem e se gostar deixem aquele like. Inscrevam-se e compartilhem para fortalecer e nos incentivar a trazer mais vídeos tops como esse. Fiquem com a Gameplay em melhores momentos. E aí 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 Fiquem com o tutorial de instalação ensinando passo a passo de como baixar o time. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E compartilhe com amigos Até o próximo vídeo E adeus no comando sempre Tamo junto